Oi gente, começando mais um vídeo e hoje tem uma receita para mostrar para vocês. Gente, fica ligadinho porque isso aqui é maravilhoso. Olha só, tem pessoas que seguem nosso canal, fazem as nossas receitas, deixam comentários. E hoje eu recebi um presente da Regina Nunes. Regina, minha querida, muito obrigada por tanto carinho de nos enviar essa receita maravilhosa. Para vocês conhecerem, é uma geleia feita com frutas de manga e polpa de maracujá. A consistência é maravilhosa, a cor fica linda, ela é muito convidativa. Vamos aqui para o modo de preparo. Começando a nossa receita, eu vou mostrar para vocês o que vamos utilizar, ou seja, os nossos ingredientes. Aqui eu tenho 1,5 kg de manga já cortadinha, toda descascada, em cubinhos pequenos. Tenho 300 ml de polpa de maracujá e tenho 100 gramas de açúcar refinado. Vamos colocar tudo em uma panela e vamos cozinhar até que dê o ponto certo e eu vou mostrar para vocês. Agora vamos começar a colocar aqui na panela os nossos ingredientes. Vamos colocar todos. Primeiro vamos colocar aqui a manga. É só virar. Nossa, que cheirinho gostoso. Essa manga está uma delícia. Vamos colocar aqui por cima a nossa polpa de maracujá e vamos adicionar também o açúcar. Deixa aquecer em fogo médio e vamos começar a mexer. Agora vamos começar a mexer e fazer com que todos os ingredientes possam se incorporar, o açúcar em todos eles. E vamos deixar que pegue o calor da receita, ou seja, do fogo, para começar a cozinhar. Gente, olha só. A gente vai mexendo, ele vai reduzindo. A manga já está praticamente derretida, mas fica alguns pedaços e ela vai ficando bem encorpada. A cor é belíssima. E aí você continua aqui de olho, mexendo um pouco, esperando reduzir mais para dar o ponto certo. Receita pronta. Cozinhei por 25 minutos. Olha a textura dessa receita, que coisa linda. Realmente bem caseira. O cheirinho tomando conta da cozinha. Agora é só desligar e transferir para os nossos recipientes. Olha só que maravilha. Aqui eu fiz uma taça, porque eu vou me servir e vou mostrar para vocês no vídeo. Eu vou comer uma bolachinha ou uma torrada com esse recipiente que está aqui aberto. Tem mais uma opção da gente fazer em vidrinhos fechados. E isso aqui eu vou presentear alguém amanhã com muito carinho. Então vamos colocar em mais um recipiente. E vamos deixar isso aqui bem bonito. Gente, a textura dessa receita é maravilhosa e o sabor é muito gostoso. Vocês podem fazer em suas casas, porque vai ser sucesso. Gente, olha que maravilhoso. Olha que lindo isso aqui. Eu vou fazer um mimo para pessoas que gostam, dar essas receitinhas maravilhosas. Essa geleia dura até 3 meses. Deixa um recipiente bem esterilizado, tampado e você pode consumir tranquilamente. Fica a seu critério de querer colocar na geladeira ou não. Mas aqui na minha casa eu não boto e ela fica perfeita. Vamos provar essa receita. Vamos fazer a prova dessa receita, que eu já estou aqui com água na boca. Olha só a consistência dessa geleia. Meu Deus. Gente, isso aqui realmente fica com gostinho de quero mais. A consistência é perfeita. Isso aqui é cara de hotel de 5 estrelas. Vamos lá. Meus amigos, eu tive que fazer a degustação, engolir isso aqui para não falar de boca cheia. Porque isso aqui é maravilhoso. Vamos lá, segunda prova. Tenho certeza que eu vou comer, mas não vou falar de boca cheia. Gente, olha que delícia. Vídeo maravilhoso chegando ao fim. É tão gostoso poder fazer uma receita e poder dizer para vocês tranquilamente. A receita dá certo, é uma delícia. E olha só, mais um agradecimento à Regina. E se você é de São Paulo, gente, não perde essa dica. A Regina mora em Carapicuíba. Então, aqui abaixo, onde estão os ingredientes, as medidas certas, vai ter o telefone da Regina. Você faz uma ligação para ela, combina e ela vai entregar para você. Ou você pega na casa dela. Até se você tiver um estabelecimento grande, fica tranquilo que ela faz essa reserva e entrega para você. Tá bom? Um beijo para todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, pessoal! Um beijo para todos vocês. Um beijo para todos vocês.